consulado, visto de estudante é sempre visto consular, qualquer visto na verdade é sempre visto consular obrigatoriamente, quando você está dentro do país, seja Estados Unidos ou qualquer outro, você não muda o seu visto, você muda o seu status, são coisas diferentes, então sempre pedido consular, sempre através do ADS 160, que é obrigatório você fazer o preenchimento é o praxe de todos os consulados preenche o ADS 160 leva a documentação no consulado muitas pessoas me perguntam poxa, mas o que eu levo no consulado? tudo, tudo que você conseguir levar para comprovar, primeiro capacidade financeira, segundo vínculos com o seu país, terceiro necessidade real de você estudar inglês vai melhorar sua promoção no trabalho vai melhorar a sua vida profissional vai melhorar a sua carreira de repente você quer fazer um mestrado e a universidade que você quer fazer um mestrado, ela exige duas línguas, isso tem sido sim um ponto extremamente importante gente e aí